Olá, boa noite. A gente está começando uma live agora aqui do CONFESTIVAL Dragon Dreaming 2020. E vamos esperar um pouquinho para as pessoas irem chegando. Bom, o CONFESTIVAL está acontecendo desde quarta-feira. A gente teve uma abertura com o John Croft e vai ter um encerramento com ele também no domingo às 9 horas. A programação toda está sendo pelo link aqui do Instagram, pela bio. Quem quiser saber como é que está a programação, a gente tem salas no Zoom, a gente tem lives acontecendo por aqui. E hoje a gente agora vai estar conversando com o Gustavo Machado, que daqui a pouquinho já deve estar chegando. O Gustavo chegou. Vou colocar ele aqui. O Gustavo já está chegando, já está entrando. Oi, boa noite, Gustavo. Oi, boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo. Bom, então a gente está, como eu estava falando, a gente está no CONFESTIVAL Dragon Dreaming 2020. Agora a gente vai estar aqui nessa live com o Gustavo. O Gustavo, ele é engenheiro, terapeuta e treinador do Dragon Dreaming. Então eu acho, na verdade, que ele integra tudo que a gente pensa de mente, mãos e coração. É uma pessoa que mostra que caminha bem por essas três partes que a gente tem que trabalhar e desenvolver. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que foi aplicar a metodologia do Dragon Dreaming em projetos de saneamento ecológico. E junto com comunidades tradicionais, instituição pública, o Gustavo já é um treinador experiente, já trabalha bastante tempo com o Dragon Dreaming. E eu acho que vocês, como eu, estão doidos para escutar um pouquinho essa história, ele compartilhar um pouco dessa experiência. Então está contigo a palavra, Gustavo. E quem quiser ir fazendo pergunta no chat, fica à vontade que a gente vai repassando aqui para ele. Beleza, maravilha, Carol. E acho que vai ser legal a gente bater uma bola. Quando você tiver dúvidas, faça perguntas para a gente também poder ir em alguns lugares que é interessante. Acho que o Dragon Dreaming a gente fala das perguntas geradoras, né? Então pode fazer as perguntas que a gente vai gerar um diálogo aí nas curiosidades e para as pessoas também. E aí quando você começou a apresentar, eu lembrei um pouquinho da minha trajetória com o Dragon. Então vou falar dessa mudança do saneamento. Porque eu era engenheiro químico e trabalhava com saneamento e bem cartesiano. E aí foi no curso do Gaia que eu vi o John Croft falando de Dragon Dreaming. E aí quando eu vi ele falando, eu percebi que ali alguma coisa ia mudar. E o Dragon Dreaming trouxe para mim exatamente a relevância de incluir as pessoas nos processos, né? E de trabalhar o ganha-ganha. Então eu saí aí para uma busca e fui ser terapeuta, facilitador, treinador e descobri outras facetas que não só o engenheiro. Então acho que essa foi uma... Acho que a primeira transformação em termos de saneamento foi transformar em mim. E acho que é isso que o Dragon Dreaming faz na gente, né? Transformar em mim como que iam ser as minhas relações para trabalhar o saneamento. E aí quando eu voltei para a engenharia eu já caí de paraquedas, assim. É engraçado como o universo se movimenta quando a gente se movimenta dentro da gente. Então eu caí de paraquedas numa pesquisação. Eu saí da Fiocruz, fiquei um ano fora e recebi um convite e voltei para a Fiocruz, para uma instituição pública para trabalhar com saneamento, mas numa pesquisação com comunidades tradicionais em Paraty, Angra dos Reis e Ubatuba. Então eu me vi caindo de paraquedas num lugar que eu não conhecia as pessoas para começar a pensar projetos participativos e como que eu ia fazer, né? Então é engraçado porque eu não tinha um arcabouço acadêmico e eu achei que faltava esse arcabouço acadêmico. Então eu fui para a psicossociologia, fui ler, e daí quando eu lia, percebi que eu estava lendo Paulo Freire, que é uma das barras do Dragon Dreaming. E aí eu acho que é legal falar também da origem. Por que eu decidi trazer o Dragon Dreaming para o projeto? Porque eu já trabalhava numa pesquisação, a gente já trabalhava com os comunitários e a gente trabalhava com o planejamento participativo, só que semestral. Então a gente efetivamente conduzia os processos juntos, mas o que eu percebi depois de uns nove meses de projeto era como aquela frase do Paulo Freire é tão forte que é o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Então eu percebi nitidamente que mesmo com o planejamento participativo, todos os atores, de alguma forma, estavam querendo expressar a verdade deles e era difícil chegar no ganha-ganha. E aí eu percebi que eu precisava de uma outra metodologia. Eu já tinha o Dragon Dreaming, eu já usava nos meus projetos pessoais, mas eu não sabia se tinha tanta aderência no projeto que eu estava. E aí aquilo ficou muito claro para mim, perceber a dinâmica oprimida-opressor nas disputas para o que seria feito, como seria feito, aonde seria feito. Então foi um projeto que a gente trabalhou com a Fiocruz, com a Funasa, com a Prefeitura de Paraty, com a Comunidade Caissara da Praia do Sono e a gente trabalhou fazendo saneamento ecológico junto com a comunidade, contratando moradores da comunidade. E, assim, para mim, o que eu percebi é que uma das maiores oportunidades era um dos maiores desafios, que é exatamente a comunicação. Como que eu botava todas essas pessoas e todas essas organizações na sala para conversarem juntas, para a gente efetivamente trocar e a gente alinhar um ponto de vista comum. Então não era simples. Então por mais terapeuta que eu fosse, na hora de sentar junto não era simples. Colocar na prática, né? Exato, exato. É fácil a gente colocar na prática num projeto simples, pequeno, mas como que a gente extrapola isso para um outro continente, para uma outra realidade, né? Não, e fora o desafio que, quando você está num grupo de pessoas que aplicam Dragon Dreaming, já é difícil. Imagina num grupo de pessoas que nunca ouviram falar do Dragon Dreaming, não entendem essa metodologia mais intuitiva, mais colaborativa, então... Exatamente. Eu acho que é legal a gente falar disso porque eu tive que exatamente adaptar em vários aspectos a metodologia. A gente fala no Dragon Dreaming, que é uma caixa de ferramentas, né? E que tem um passo a passo, mas você pode utilizar as ferramentas de forma separada. Então eu precisei conhecer muito qual era cada público-alvo, em cada reunião, para entender como que eu podia usar a ferramenta. E eu usei no começo muito ela dentro de mim. Porque teria uma resistência. Eu chegava, vamos aplicar um Dragon Dreaming aqui. Eu senti que não ia encaixar, né? E aí eu comecei assim, basicamente, e é uma coisa que para mim é importante. Eu tenho levado muito para organizações, para trabalhar com organizações de ONG, organizações de instituições, projeto social, e também organizações empresas, né? E aí o que eu falo é de poder chegar com o fractal, que é o que a gente fala no Dragon Dreaming, né? É chegar com pequenos passos, pequenas ferramentas, e as pessoas irem entendendo como que aquilo pode ser legal. Então acho que eu comecei no primeiro ano com check-in e check-out, fazendo as checagens com os grupos. Como que a gente está chegando e como que a gente está saindo. E trazendo a celebração no processo, né? E aí eu percebi que aquilo não dava conta. Então no primeiro ano eu já percebi que faltava um alinhamento. Então a gente fez, no final do primeiro ano a gente fez uma celebração com um grupo, que daí tinha Fiocruz, Funasa, Fórum de Comunidades Tradicionais, Os Comunitários, Associação de Moradores, né? Representantes deles. Eram poucas pessoas, eram os representantes, mas era muito representativo. E aí eu falei, muito complicado chegar falando vamos fazer um circo dos sonhos, né? Então a gente fez aquela celebração com desenho, pontos altos, pontos baixos, e aí eu botei quais eram as expectativas para o próximo ano. Então eu troquei a palavra, né? Falei, quais são as nossas expectativas? E aí a gente adaptou. A gente fez desenhando. Então cada um faria dois ou três desenhos e traria um pouco do qual era a sua percepção. Então essa foi a primeira vez que eu usei os circo dos sonhos de uma maneira adaptada e foi muito interessante. porque depois de um ano e meio de projetos depois desse circo dos sonhos eu vi que a gente realizou todos aqueles sonhos, né? Então é o que a gente percebe no Dragon essa mágica de poder externalizar e eu conhecer os sonhos de todo mundo. Então eu sabia um pouco de como conjugar as pessoas, né? Então isso foi muito interessante. E como é que você acha que foi para as pessoas, assim? Eles perceberam que tinha alguma coisa diferente. Eles perceberam que não era aquele formato tradicional. Como é que você sentiu, assim, eles em relação a isso? No início eles ficaram meio receosos. Mesmo com um nome mais institucional, mais oficial. E ao longo do processo como é que eles foram sentindo? Você percebeu alguma mudança ao longo do processo? Como é que foi isso, assim? Foi legal você perguntar isso. Porque, assim, eu cheguei com alguns flips e vários canetinhos coloridas e lápis de cor. E daí quando eu abri aquilo, o engenheiro abrindo aquilo, as pessoas me olharam falando que isso? Gente, a gente vai fazer uma avaliação diferente. E aí eu acho que, assim, nos primeiros cinco minutos foi desconforto. Eu senti que o pessoal estava achando estranho. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começou a desenhar e rir, brincar, entrou num clima de naturalidade muito grande. E aí, quando a gente estava falando de sonhos, expectativas, as pessoas já estavam muito tranquilas com a abordagem e realmente se permitiram sonhar. Então, foi bem claro. Até porque eram sonhos muito grandes. Assim. Então, foi interessante ver como que eu intuitivamente adaptei a abordagem e encaixou. Então, a gente está falando de saneamento ecológico. Saneamento ecológico é conhecer as necessidades do território. E acho que o Dragon Dream também precisa conhecer as necessidades de cada grupo e chegar com a ferramenta de uma maneira que fale a linguagem daquelas pessoas. Então, eu usei de várias formas adaptadas no projeto e cada momento eu tive que adaptar um pouco a linguagem. Seja da palavra, seja em como que eu vou começar, seja o que eu vou propor. Então, isso mudou bastante. E aí, eu acho que um outro ponto de virada que foi muito interessante foi a questão de como que eu trouxe as outras metodologias. Porque a gente começou a caminhar e conforme a gente foi caminhando, a gente diminuía um pouco na equipe interna a sintonia. Então, a gente começa a olhar para lugares diferentes. A gente fala no Dragon dos apoiadores ativos. e se a gente não dá escuta para eles, eles acabam sendo resistentes ativos. Então, eu percebi que no projeto estava começando a ter resistente ativo exatamente na equipe, na nossa pequena equipe do saneamento ali. E eu pensei, o que eu faço agora? E aí, é bem interessante, eu acho que a gente aprende pelo erro. Então, é importante a gente compartilhar erro. Naquele momento, eu senti, eu falei, cara, o que eu faço? É para tirar alguém da equipe? O que eu faço? E daí veio essa pergunta. E quando veio essa pergunta, na hora, eu falei, eu ensino sobre isso, eu aplico em organização, como é que eu estou pensando em tirar alguém? A gente tem que, na verdade, incluir, incluir as vozes. E aí, eu vi uma sombra grande minha, que é a nossa sombra do Ganha Perdi. Como que eu tinha que fazer completamente diferente? Então, eu falei, agora está na hora de trazer o Dragon Dreaming, assim, na prática, na veia. De uma forma adaptada, mas na veia. E aí, foi isso. Então, acho que foi legal. Foi quando a gente estava em dois anos e meio de projeto. A gente estava com dificuldade, e a dificuldade não falava de uma dificuldade nossa. Falava porque a gente estava com entraves com os atores locais. E daí, a gente acaba brigando entre os apoiadores. Então, é muito interessante como a gente pode se perder ao longo do processo. E aí, eu lembro do Dragon, essa importância da gente voltar a se reconectar com sonhar e com celebrar. E aí, foi isso que eu fiz. Então, a gente usou a metodologia, e daí a gente fez o Círculo dos Sonhos, depois a gente fez os objetivos específicos, e a gente conseguiu entender qual era o nosso norte. Aí, com uma equipe menor, que era Fiocruz, Funasa, Fórum de Comunidades Tradicionais e Associação, mas tinha umas oito pessoas, representantes, e a gente conseguiu entender um pouco de quais eram as expectativas de cada um. Só o Círculo dos Sonhos, ele já faz uma diferença enorme, assim, enorme. Mas a gente fez os objetivos específicos, prioritários, a gente fez a frase guarda-chuva, e daí é interessante isso, na hora da frase guarda-chuva é o momento que a gente só vai abrir uma frase, a gente não abre a frase de cada um na hora de fazer esse momento. E aí, eles pediram várias vezes, não, a gente quer ver uns as dos outros. E aí, eu podia travar e discutir com eles, ou tá tudo bem, vocês querem ver? Então, vamos ver. Então, vamos ver a de cada um. E daí, a gente viu, e aí, a gente escolheu uma, e a energia liberou pra caminhar. Então, foi muito adaptar ao que era pedido, pra que a gente pudesse efetivamente estar junto ali. Um outro ponto foi o pinacare, na hora que eu falei, não, então vamos fazer um exercício diferente. E daí, eu propus E como é que se chamou esse exercício? Foi um exercício de escutativa, pra gente se escutar melhor, porque a gente não tá se escutando tão bem. E aí, quando eu falei de fechar os olhos, tinham pessoas que tinham resistência a fechar os olhos. Então, quem quiser faz de olho aberto, quem quiser faz de olho fechado, coloque seu pé no chão. Então, assim, é muito importante a gente poder ouvir quem tá na nossa frente e entender e adaptar. Entender que tinham pessoas que não estavam confortáveis com fechar os olhos, né? Por mais que eu falasse só de escutativa, de estar no momento presente, aquilo era demais. Então, foi muito um processo de poder adaptar cada passo, sabe? E muita sensibilidade também, de ter esse olhar e se colocar no lugar do outro também. Você perceber que o outro não tava confortável, fala assim, poxa, ele não tá confortável. Então, peraí. E muita rapidez de raciocínio, né? Tipo, porque tudo tá acontecendo, você tem que fazer aquela leitura do cenário todo e se colocar um pouco do lado da pessoa boa pra fazer o negócio fluir. Então, é muita sensibilidade, assim, que eu acredito também de... É. E eu acho que esse é um pouco o mote da metodologia, né? Porque pra mim é uma metodologia e é uma filosofia que a gente leva dentro da gente e a gente não se prender ao passo a passo. Mas a gente poder usar ele dentro da gente e poder efetivamente conhecer aquele grupo, né? Como eu tô trabalhando com comunitários tradicionais, com empresas e também com órgãos públicos, é muito importante ver aquelas pessoas na sua frente e saber o que elas precisam, né? E o Dragon fala exatamente disso. Escutativa é isso. Então, a gente tem que ter escutativa pra saber qual o melhor caminho. É um rio pra gente trilhar, né? E aí eu defendo muito essa importância da gente poder territorializar e também adaptar um pouco os contornos pra poder chegar. Poder chegar nessas pessoas, poder chegar naquele grupo e poder efetivamente fazer aquela troca acontecer, né? E pra mim foi bem interessante porque nesse processo a gente também não fez tudo. Então, a gente fez até o carabiste, até o tabuleiro do jogo. E quando a gente desenhou todas as tarefas, a gente esperou pra desenhar, por exemplo, o financeiro junto num outro momento, com um grupão do projeto. então, a gente fez 75%, 80% do planejamento no modelo e a gente não chegou no final. Depois, a gente exportou aquilo pra uma planilha de Excel porque o Excel era a linguagem do grupo. Então, todo mundo entende a planilha de Excel. Então, vamos usar a planilha de Excel. Vamos pra lá. E aí, pra mim, é importante isso. A gente misturar, poder juntar, né? Então, foi bem relevante e foi bem interessante porque eu saí de um espaço de resistência ativa e a gente voltou a se reconectar. Então, isso me mostrou na prática e na veia que era o meu projeto mais pessoal e que eu realmente estava engajado. Não eram facilitações de outros projetos onde eu realmente consegui construir o ganho-ganho. Então, onde eu consegui voltar pra um outro lugar que é um lugar de ator social. Não é entrar nem num lugar de oprimido e nem num lugar de opressor, né? A gente começou falando do Paulo Freire e eu acho que ele traz essa abordagem pra gente da gente ser ator social, ator do processo e não estar entrando num lugar de oprimido ou opressor. Poder estar 100% observador e 100% participante. Então, foi bem interessante. E nessa mandala do Dragon Dreaming entre o sonhar, planejar, fazer, celebrar, como é que foi circular nessa mandala? Onde é que você sente que foram os pontos mais críticos, os pontos mais sensíveis? Como é que foi a execução desse projeto em cada um desses quadrantes do Dragon? Interessante você perguntar isso. Eu ainda não tinha me feito essa pergunta. Eu acho que o celebrar era o mais crítico. Porque a gente estava acabando de fazer uma ação e já estava querendo planejar outra. E aí eu tinha que criar os momentos de celebrar. Então, eu te falei desse momento no início que a gente fez uma avaliação. Então, eu criei esse momento. E daí, esse segundo momento. O terceiro momento, por exemplo, quando a gente ia para a comunidade e estar com os comunitários, 30, 40 comunitários, não havia uma paciência para a gente ficar oito horas juntos ou fazer várias reuniões. Então, era uma reunião de duas, três horas. Eu não ia fazer um planejamento detalhado em duas, três horas. E aí, como adaptar? E aí, eu falei, o que eu preciso é entender como isso está chegando. Então, a gente utilizou muito a celebração. Pontos altos, pontos baixos e que tal? Então, o que estava sendo enxergado, o que estava sendo percebido que era interessante, o que não estava legal, o que a gente podia pensar diferente? Então, eu trouxe muito para os momentos coletivos de discussão do projeto essa metodologia dos pontos altos, pontos baixos e que tal e escrevendo para as pessoas poderem ver. Então, só trazer muita celebração para o processo era o que desbloqueava muitas vezes, porque eu sentia que era o que faltava. E, na verdade, o meu projeto de saneamento ecológico, essa parte que eu atuava, era uma parte de um projeto muito maior, que é um projeto da Fiocruz com a Funasa, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bucânia. Então, lá já trabalha com pesquisação, já trabalha com planejamento participativo, mas o que eu sentia era essa falta de celebração e acho que foi isso que o Dragon trouxe na nossa equipe do saneamento e no projeto do saneamento, poder fortalecer muito a celebração para, efetivamente, a gente poder voltar a sonhar e fortalecer a comunicação. E, pessoal que está assistindo a gente, também, se tiver pergunta, escreve no chat que o Gustavo está aqui para responder. Vamos aproveitar para explorar ele bastante durante esse tempo, fazer bastante pergunta. e esse saneamento, eu fiquei curiosa um pouco também sobre esse saneamento ecológico, esse projeto de saneamento ecológico em comunidades ribeirinhas. Pode dar um overview? Claro, claro. É, eu acho, um ponto interessante, eu gosto de trazer os gatilhos do que, na verdade, é a mudança. Eu cheguei, eu já tinha muito uma visão participativa, mas ainda tinha uma, o engenheiro ainda tinha uma visão de saneamento muito cartesiana. e aí foi o primeiro diálogo, porque tinha lá os comunitários, as lideranças, o Ticote, o Jadson, eles já eram entusiastas do saneamento ecológico. E aí isso me mostra que foi participativo, porque eu queria instalar um saneamento convencional, só que ouvindo eles, o que brotava, o que se desejava era o saneamento ecológico. Então era isso que se tinha vontade. Então partiu deles, assim, essa... Isso partiu deles, assim, partiu literalmente das lideranças que percebiam dessa forma. Então eu acho que isso é uma grande diferença, a possibilidade de realmente poder fazer junto. E o saneamento ecológico, ele fala da gente poder efetivamente transformar os nossos dejetos, perceber que eles são produtos, que eles são matéria-prima e que eles podem voltar para o sistema. Então lá a gente trabalhou com um tanque de evapotranspiração, que é uma caixa fechada onde o esgoto entra, tem uma câmara interna que pode ser de tijolo ou pneu, e ele começa a ser digerido ali, depois tem um filtro e em cima bananeira. Então o esgoto, ele vai virar adubo, vai, na verdade, percolar e vai irrigar as bananeiras. Então ele sai por evapotranspiração e ele vai gerar frutos. Pode gerar banana, pode gerar mamão, pode gerar tomate. Então como que a gente pode transformar o esgoto e literalmente trabalhar numa percepção, numa metáfora como se fosse uma compostagem, gerar produto, gerar algo que vai dar retorno para a comunidade, para as pessoas. Então acho que isso é uma grande diferença e mudou a minha visão de engenheiro também. Então foi um projeto que eu ia perguntar. Como é que foi o Gustavo engenheiro saindo desse engenheiro tradicional para um permacultor, né? É, total. E eu acho que é muito não só sair para um permacultor, mas sair para um pesquisador que vai de um outro lugar, que não é de um lugar de achar que a gente sabe a resposta. Então a resposta estava muitas vezes com os comunitários. Muitas vezes não, assim. 90% das vezes talvez estivesse com os comunitários. E esse aprendizado de abaixar a cabeça, de estar junto e de saber que eu só estava ali junto no processo, que a gente ia caminhar junto, acho que foi uma grande diferença. Eu posso te falar que a mudança foi a primeira vez que eu apresentei o projeto eu estava em pé com o PowerPoint falando sobre o projeto. E as últimas vezes a gente estava sentado junto em roda conversando e percebendo quais eram as percepções de cada um. Então eu me transformei muito nesse processo. E o que me vem é a importância da gente sempre poder ouvir cada grupo. Não é que não tem que usar PowerPoint ou que tem que usar, mas é, se eu chego numa empresa eu tenho que usar um PowerPoint. Ou não, mas assim, eu tenho que chegar com a linguagem daquela empresa. Se eu chego numa comunidade é outra linguagem. Então é muito importante a gente poder adaptar e conhecer as pessoas que vão estar envolvidas. Tem sido um pouco desse processo. O projeto continua, então o projeto é incrível, está lá, Paratim, dos Reis e Ubatuba, só tem crescido. Então hoje tem outra pessoa no meu lugar lá. Depois de cinco anos eu fui para um outro momento, agora estou atuando com a Funase. E a gente tem falado também de como levar a tecnologia social, saneamento ecológico para as comunidades. E aí, como que a gente pode pensar isso de uma maneira diferente, territorializado, envolvendo as pessoas, construindo junto. Então é um pouco da percepção e do aprendizado. E aí você falou que agora você não está mais sem outra pessoa que está tocando esse projeto. Essa pessoa continua tocando com a cara do Dragon Dreaming, ela botou a cara dela, como é que você sentiu essa continuidade do projeto? Porque muita coisa do projeto é isso, às vezes a gente planta semente, faz, e está na hora de passar a bola para o outro. E às vezes alguma coisa se perde nisso. Então sempre tem esse risco e essa tensão em relação ao passar o bastão do projeto. Sim, como que fica depois, né? Eu acho que assim, a pessoa que entrou foi muito legal porque eu indiquei ele. Ele já era permacultor, já tinha trabalhado comigo, já era, já atuava no saneamento ecológico, que é o Tito, que já está aí há um tempo. Então foi literalmente passar o bastão. Eu me senti muito contemplado de saber quem estava chegando, que já é uma pessoa participativa, que gosta de estar na obra, que gosta de estar no campo, que efetivamente e literalmente gosta de estar junto. Sabe? Então foi muito... Eu fiquei muito feliz de passar o bastão para alguém que eu sabia que ia pegar ele com toda a felicidade. Sabe? Depois de cinco anos eu precisava de novos desafios, mas eu passei para alguém que eu sabia que ia conduzir aquilo da melhor forma possível. Então hoje a gente tem trocado, eu continuo trocando com ele. A gente vai ter uma reunião semana que vem para ver como é que está o projeto. e ver que ele está feliz, motivado e fazendo acontecer. Então acho que é bom a gente poder plantar, semear, depois sair e deixar com alguém que vai também tocar para a gente semear outros projetos. E acho que foi uma das experiências que eu partilhei para finalizar o meu caminho como treinador de Dragon Dreaming e pode ter sido a mais representativa, que é como que a gente pode efetivamente extrapolar a metodologia e é importante adaptar a ela. E aí quando eu falo disso, trazendo outra linguagem, porque eu extrapolei para o campo do saneamento ecológico, a gente está fazendo facilitação em empresas, mas um outro aprendizado que eu nem falei que ia falar aqui, mas foi fazer em casal. Então eu tenho utilizado o Dragon Dreaming em casal há quatro anos e como que cuida da relação, como que a gente tem podido sonhar junto e celebrar junto, sabe? Então como que cada um que pega a metodologia pode extrapolar. Eu usei no meu doutorado, como casal, nos meus outros cursos que eu dou. Então é a visão de realmente poder trazer no seu dia a dia, poder trazer nos seus projetos, sejam eles quais forem. Eu trago muito no meu projeto pessoal. Eu chamo o projeto Carolina, vejo que eu quero sonhar, por exemplo, daquele ano e vou fazendo toda a minha roda do meu projeto pessoal. E funciona super bem. É super... Eu comigo mesma ali, super funcionando. É super. Eu tenho usado nos atendimentos. Você falou disso. Eu como terapeuta tenho usado nos atendimentos e que, assim, tem sido muito legal para fazer um projeto pessoal de transformação com as pessoas que eu atendo. E faz total sentido, porque a gente cria um caminho, né? E a gente sabe para onde que a gente quer ir ou o que que a gente quer descobrir nesse caminho. E aí eu tenho os meus ciclos de feedback também da celebração, para dar para pensar o que que eu evoluí até aqui, o que que eu quero melhorar. É uma análise, praticamente, que a gente faz com o Dragon Dream. É, e o Dragon, ele traz isso, né? Que é trazer o olhar humano para o processo. Então, esse olhar humano, ele tem que caber em todos os âmbitos, né? E aí, ele traz essa possibilidade. E o... A gente falou... O projeto de saneamento, então, foi um projeto de sucesso, tanto para você pessoalmente, quanto para o projeto mesmo, na implementação. Mas, em algum momento, com a aplicação do Dragon Dreaming, em alguma instituição, na sua experiência, você já teve alguma situação que não rolou? Que o Dragon, simplesmente, tipo assim, você não conseguiu fluir com o Dragon, ou por conta das pessoas, ou por conta de alguma outra situação? Eu até fiquei pensando aqui. Eu ainda não tive alguma experiência. Eu tive experiências, talvez, que teve um estranhamento no início, mas eu contornei para a coisa a se desenrolar de outra forma. Então, não experienciei ainda esse desafio de não rolar. Eu já experienciei e tenho rolado muito porque eu tenho feito facilitação em empresas onde a gente vai pensar produtos que eles querem fazer mesmo e vão ter grupos, né? E daí, a gente vai desenvolver esses produtos juntos. Então, o que acontece é que nem todos os projetos vão para frente. Então, assim, normalmente, a gente vai trabalhar cinco projetos, dois vão para frente, dois não vão para frente e um fica meio emperrado. Mas eu acho que isso é uma sabedoria. A gente tem que entender que, às vezes, a gente acha que tem energia para fazer um projeto e o próprio grupo percebe no final, no teste de comprometimento, que não tem aquela energia, que eles mesmos não têm aquela energia, né? Então, eu não diria que esse é um desafio, eu acho que é uma grande sabedoria. Quando a gente, no final, faz um teste de comprometimento e ver que ainda não está pronto para rodar, sabe? E é importante a gente desenvolver essa escuta ativa para o projeto. É um outro desafio que eu tenho percebido tanto nos cursos quanto nas facilitações, a importância de projetos menores. Então, acho que quando a gente sonha, o primeiro projeto ele fica em um projeto grande. E como que é importante quebrar o projeto em um projeto menor para a gente se manter motivado e a gente continuar caminhando e a gente se comprometer com o primeiro passo, às vezes, seis meses, um ano e não um projeto tão grande, né? E você, na sua experiência, assim, aplicando com as pessoas, assim, como é que você vê o desenvolvimento das pessoas? Tem alguém que chega para ti e fala cara, Gustavo, estou me sentindo melhor no final desse projeto, esse projeto foi diferente dos outros que eu participei, esse projeto foi de uma forma mais leve, esse projeto mexeu mais comigo, você sente alguma coisa pessoal, assim, nas pessoas participando do projeto? Com certeza, eu acho que, assim, o pessoal mexe o tempo todo, sabe? Seja quando eu estou nos atendimentos fazendo pessoal, as pessoas percebem nitidamente, mas nos projetos em si a questão do aprofundamento e do fortalecimento da relação e como que as pessoas começam a se perceber mais, porque eu acho que a gente entra muito quando a gente está em um projeto convencional, em uma culpabilização do erro do outro, em achar que o outro está errado porque ele não faz como eu faço. E aí, como a gente traz a metodologia e traz o espaço do cuidado e o espaço da celebração, tem um espaço maior para a pessoa poder se responsabilizar pelas emoções dela e dela poder falar. então eu percebo nitidamente não só nos projetos mas nas reuniões. Agora a gente está em pandemia, isolamento social, então a quantidade de projetos que eu estou envolvido e de reuniões é inúmera. E aí, em cada reunião, poder fazer uma checagem inicial, uma checagem final já é transformador, já é transmutador no sentido de que transmuta a energia e me motiva para uma outra reunião. Porque a gente fica numa reunião do Zoom uma hora, duas horas e você sai cansado. Então, se você não tem um espaço para falar de como você está, para poder olhar para o que foi feito, você vai sair no final do seu dia exausto. Então, até um convite e uma dica para cada um que está vendo que você possa fazer uma checagem inicial, uma checagem final no final das reuniões virtuais. Porque isso traz uma grande energia para o processo. A gente está vivendo isso há quatro meses. Eu acho que humaniza também um pouco. Eu trabalhei como consultora no Ministério da Educação e eu aplicava um pouco de drag, uma sociocracia, só que sem falar os nomes e aquelas pinceladas. E eu era coordenadora nacional, então eu estava coordenando todos os estados do Brasil e tinham dois coordenadores de cada. Então, tipo assim, eu fazia reuniões por grupo, eu fiz uma divisão lá e a gente fazia muita reunião virtual. E eu sempre falava, gente, como é que vocês estão chegando? Vamos cada um falar um pouquinho. E eles achavam aquilo estranho, tipo assim, você quer saber como é que a gente está? Eu falava, sim, quero saber como é que vocês estão para a gente saber se está tudo bem na reunião ou até onde a gente pode ir, não sei o quê. E no final eu falava assim, tá. Aí eles falavam, aí eles até repetiam depois, tá bom, Carol, agora é o momento de abrir o coração. Exatamente. Abre o coração. Como é que você está saindo desse encontro? E aquilo para eles é isso, é uma coisa que pode parecer boba, mas que fez uma diferença. Tanto que os feedbacks que eu recebi quando eu saí foram muito, tipo, você é muito gentil, você é muito humana. escutar isso, tipo, são coisas que todo mundo deveria ser. Todas as organizações deveriam ter, né, gentileza, humanidade, cuidado. E o Dragon, ele puxa muito isso para as relações. Além do resultado do projeto, vamos cuidar das relações. Como é que a gente está? Quais são os dragões que a gente está lidando? Como é que está o seu tempo interno? Então, isso tudo, isso tudo, eu acho que traz essa coisa que está faltando um pouco isso nesse mundo muito corporativo de resultado, resultado, resultado. E a pessoa por trás dessa equipe, desse profissional? É, e as pessoas não estão acostumadas a serem perguntadas como elas estão, elas acham que elas têm que separar o trabalho da vida pessoal. Mas a gente não se separa, deixa as nossas emoções em casa e vai trabalhar. Então, não adianta. E eu acho que é isso que o Dragon traz. Como que a gente se vê inteiro, como que a gente se unifica, né? E eu acho muito importante a gente poder levar isso para as organizações. sejam elas uma empresa, sejam elas uma ONG, sejam elas uma organização pública, né? É o fato da gente poder ter esse cuidado, cuidado com as pessoas, cuidado com esse espaço de celebração das vozes, né? Então, bom saber que você também aplicou dessa forma pincelada. Eu acho que chegar pincelada é sempre o começo, E até meditação. Eu fiz um, a gente organizou uma formação grande, assim, aí eu fiquei com os coordenadores estaduais, eu quis guiar uma meditação. Só que eu falei assim, não vou falar meditação porque pronto, vai todo mundo virar. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer uma respiração? Vamos fazer um exercício de respiração e visualização? Vamos lá. E aí eles foram tranquilos, porque tem gente que associa às vezes meditação com religião, confundem muitas as coisas, sabe? Então, eu acho que é muito isso do que você falou. Qual o ambiente que eu estou e qual vocabulário usar, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental, porque às vezes você pode criar um bloqueio ali, uma resistência aqui depois para quebrar aquela resistência. Exato, exato. Eu acho que é para ele. E uma coisa que eu também queria voltar um pouquinho lá para a sua experiência no trabalho com saneamento ecológico, como é que no Dragon Dream a gente fala muito de comunidade, fortalecer a comunidade. Como é que você viu a comunidade ribeirinha? Como é que foi trabalhar com essa comunidade? Como é que é a interação? O que você aprendeu com essa comunidade? Como é que você enxergou essa comunidade? Nossa, essa é uma pergunta para se responder em muitos minutos. Mas, assim, muitos desafios, muitos desafios internos, de, inclusive, perceber todas as minhas vozes internas ao atuar. Não só com a comunidade, mas com cada ator local, porque era isso. nos movimentos era lidar com a prefeitura, com a comunidade, com a coordenação do projeto, com a minha equipe, comigo mesmo. Então, o que eu percebia e o que eu percebia foi muito como todos os olhares falavam de uma verdade que era muito genuína, mas que refletia uma parte do todo. Então, eu entendia o que a prefeitura falava, eu acho que o meu maior aprendizado é eu entendia a verdade da prefeitura, entendia a verdade da comunidade e as reclamações e ficava o tempo todo. O maior desafio era como que eu faço todas as partes se entenderem, porque eu conseguia efetivamente me colocar. E aí, eu acho que um dos grandes aprendizados é, obviamente, milhares de desafios, desafios continuam, mas era, no final, a comunidade se comunicando mais com a prefeitura, a prefeitura se comunicando mais com a comunidade e aí, esse projeto foi o meu projeto de doutorado também, então eu estudei. E foi muito legal que terminou com um comunitário falando, não, porque agora que a gente sabe fazer, eu estava fazendo entrevistas e ele falou, agora que a gente sabe fazer o saneamento ecológico, a gente tem que ensinar os órgãos públicos a fazerem de forma participativa. E eu falei, nossa, eu ouvi aquilo e fiquei meio, então é isso, né? Eu achei demais, porque era ele entendendo que ele podia não só estar junto, mas que ele podia ensinar, né? A prefeitura. que uau, tudo empoderamento. Então, obviamente que isso não representa o todo, né? O todo tem desafios, tem apoiadores ativos, resistentes ativos, o projeto se faz disso, mas ver como que transformou muito algumas pessoas e como realmente empoderou para entender que eles poderiam construir por si mesmos e poderiam ensinar para a prefeitura, não a forma de construção, que eu acho mais legal, mas a forma de governança e gestão, né? Uma forma diferente que é construir junto. Então, ver esses olhos brilhando, ver que, na verdade, eu construí amigos ali, né? Eu acho que o Drago, ele fala de fortalecer. E você construiu ponte, né? Sim. Você foi uma ponte entre dois mundos que conseguiu colocar para conversar e que possibilitou essa... Então, foi um papel primordial que você teve ali. Eu acho que que é um pouco isso, assim, escutando você, assim, sabe? Além de facilitador, de engenheiro, construtor de pontes e... Bem legal. Nossa, parabéns. Bom, a gente trocar aqui. E depois fiquei querendo saber mais dos seus projetos, porque você também falou dessas pontes que você construiu na educação, né? Porque eu acho que trabalhar num nível nacional... Eu trabalhei no nível local e agora eu estou num nível nacional. Trabalhar num nível nacional e construir pontes em âmbito virtual é um desafio maior e a gente está tendo que trilhar esse desafio em quarentena, em isolamento social, né? Como que a gente agora constrói pontos e consegue cuidar das relações numa live, num Zoom? Como que a gente pode se relacionar de outras formas? Então, interessante. A gente agora vai ter uns cinco minutinhos e aí eu queria... O que que você compartilhar um pouco da sua trajetória hoje? Como é que você está hoje? Seus planos com o Dragon, você como treinador, o que que você tem para oferecer para a gente? Então, graças a você perguntar. Eu acho que, assim, hoje eu tenho muito pensado em construir pontes em nível saneamento ecológico nacional. A gente tem falado sobre isso, né? Como que a gente pode levar essa forma de projeto territorializado que foi concebido nessa cooperação Fiocruz-Funasa, que é pensar em territórios sustentáveis e saudáveis, pensar de uma forma diferente, atuar com os territórios, que não está nem atrelado ao Dragon, né? É uma metodologia participativa por si só. Mas o Dragon, quando eu utilizei, ele conjugou muito... Ele fortaleceu muito o cuidado e a celebração, sabe? Então, tem sido esse caminho. Mas, para fechar também, já que a gente está falando do mundo virtual, a gente está construindo agora, a gente vai ter o nosso primeiro curso online de Dragon Dreaming. Então, a gente está com a equipe do Rio, três facilitadores e a gente vai acontecer agora em agosto. Então, a gente está extrapolando a ferramenta para que as dinâmicas possam acontecer de uma forma humanizada online, por Zoom, né? Foi bem interessante que a gente colocou no mundo e a gente já recebeu a solicitação de uma empresa para a gente poder fazer uma proposta para pensar o curso online também para uma empresa. Nossa, que massa! Só colocar um sonho no mundo já abre outras portas, né? E eu acho que hoje, em quarentena e isolamento social, as pessoas estão precisando de muito contato. Então, para mim, tem sido uma plataforma poder levar os cursos de Dragon Dreaming, reiki, alinhamento energético para o online para que as pessoas possam se cuidar. Porque é claro que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar o isolamento social, né? Então, a gente precisa se redesenhar agora. Eu acho que a gente tem que ver esse grande desafio como uma oportunidade, né? E eu acho que o Dragon pode ajudar muitas pessoas em casa, né? Não, e eu acho que um dos ganhos do Dragon online, tipo assim, a gente pode pensar mas presencial é tão mais legal, só que o online pode permitir uma diversidade muito maior. Porque você pode estar conectando pessoas de diferentes lugares, de diferentes histórias, de diferentes realidades que talvez não pudessem estar numa cidade fazendo um curso introdutório e vão ter oportunidade de estar junto, trocar junto. Então, acho que é uma grande oportunidade mesmo de inclusão, de diversidade que um curso online pode estar proporcionando. Sim. Depois eu parto mais sobre como foi. Tem, vai começar. Uau, vai começar no dia 8 de agosto. Vai ser em um mês. Eu acho que isso é legal também. Qual a diferença? A gente não está fazendo o curso como a gente faz em 3 dias. Então, os eventos eles vão ser quebrados, vão ser várias aulas para não ficar uma aula de um dia inteiro. Então, as ferramentas vão ser aprendidas em reuniões. E com isso, a pessoa vai poder aplicar na vida dela, vai poder usar já ao longo do curso. Então, eu acho que vai trazer uma integração maior. Vai trazer uma possibilidade de tirar dúvidas, de fazer perguntas. A gente está fazendo em 26 horas. Então, a gente vai aumentar a carga horária e com isso, a gente vai ter mais tempo para o cuidado. A gente percebeu que no online a gente precisava adaptar tudo. E uma questão é a quantidade de tempo junto. A gente precisa de mais tempo junto para poder efetivamente humanizar essas trocas em uma plataforma digital. Então, vai ser legal que vai ser um mês inteiro o grupo aprendendo, construindo e pensando em projetos. Então, quem quiser saber mais também está convidado. Pode entrar no meu Instagram que está aí. Pode entrar no site do Dragon Dream Brasil e chegar juntos. Sim, e eu acho que até para quem já fez o introdutório também, um curso de 26 horas e com esse cuidado todo, eu acho que vai ser uma boa revisão, assim, de ver no novo formato. Então, eu acho que vai ser bem legal. Parabéns! Obrigada por estar trazendo esse curso online para o mundo. Então, o Dragon Dream também mudou muito a minha vida. existiu uma Carolina antes e depois. E eu acho que é isso. É uma filosofia, né? Que a gente traz. Tem as ferramentas, mas ele traz toda uma filosofia junto com a gente. Sim. E acho que a gente vai encerrando. Se tem mais alguma coisa que você quer finalizar, abra seu coração. Bom estar aqui com você. Bom estar com cada um que está aqui com a gente ou que vai ver depois, né? E aí, nesse tempo, eu acho que assim, para abrir o coração é que cada um que está em casa nesse momento de isolamento social possa abrir seu coração. Para quem está em casa com você e para quem está distante também, né? A gente está precisando abrir mais o nosso coração, acolher as nossas sombras para a gente poder conseguir caminhar junto em tempos adversos. O John fala da grande virada, né? A gente está vivendo um grande colapso e que a gente possa transformar isso numa grande virada. Obrigada, Gustavo. Foi muito bom, adorei. Obrigada por quem participou. Eu quero saber mais, assim, eu fiquei muito curiosa do seu projeto, de tudo mais. Para mim é um prazer, eu te via só meio virtualmente pelo grupo, agora então está vendo a sua carinha. Isso é face, está sendo bem bom. Então é isso, gente. A gente está no ConFestival 2020 do Dragon Dreaming. Domingo a gente tem o encerramento com o John às 9 horas. E ainda tem uma programação inteira. E ainda tem toda essa programação. Acho que hoje ainda está rolando alguma coisa, amanhã vai rolar muita coisa e domingo a gente tem o fechamento. Então é isso. Obrigada, Gustavo. Obrigado também. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.